Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. 4-1 aqui na casa do Petro de Luanda. Por sinal, o primeiro classificado, agora o campeão, né? Poderia ter adiado o título do Petro de Luanda, mas não consegue. O que é que nos tem a dizer? Bom dia, telespectadores da TV Pérez. Viemos com a missão de participar da festa e ser os convidados de ódio, mas com o intuito de não deixar que o Petro fosse campeão. Não foi dessa que conseguimos fazer isso. Nas próximas oportunidades queremos fazer mais. O resultado não difere daquilo que nós apresentamos. Foi um jogo conseguido até os 89 minutos, em que sofreram os dois golos do Petro de Luanda. E vamos continuar a trabalhar. Estamos ali a lançar os nossos minutos da formação. Temos uma equipa bastante jovem. E que, por sinal, sabemos que podemos fazer coisas bonitas. Técnico, são agora 12 pontos por se disputar. A luta é não descer na segunda divisão. A luta é essa desde que começamos há dois meses com o comando técnico do Renan Ser. A cada jogo estamos a disputar como uma final. Por isso é que os jogos nós apresentamos com beleza e jogos bonitos. Mas não está sendo fácil, os resultados não estão a aparecer. Queremos que os resultados apareçam o mais imediatamente possível. E vamos encarar esses quatro jogos como autênticas finais. Começando por essa do Petro que perdemos. E vamos para o Dagosto com a missão de ir fazer um jogo bonito. TV Belas. Juntos criamos a nossa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.